E aí galera, eu sou o Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Oráculo dos Nerds. Hoje eu estou trazendo uma rápida update para vocês sobre a situação do site MMO Server Status. Ele que controla a situação dos servidores em todo o país, em todo o mundo na verdade, né? Sobre a situação dos países lançados e dos que vão lançar ainda, dos que ainda vão lançar. Então, eu vou começar aqui com um update para vocês, com algumas novidades e um alerta ainda, né? Mas vamos lá, começando aqui. Alemanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Hungria, Islândia, Islândia, Irlanda, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia. Noruega está com ponto de exclamação, pelo que vocês estão vendo aqui. Possivelmente o servidor de lá aconteceu alguma coisa e por isso que possa estar em um estádio de aleta, né? Alguma coisa desse tipo. Continuando, aí vem Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Suíça. Esses são os países que estão com o jogo funcionando. Lógico, incluindo a Noruega, mesmo com esse ponto de exclamação. Vamos lá, os outros países que ainda vão lançar. Argentina, com ponto de interrogação. Brasil e Chile estão com esse aviso aqui, Sun, que vão lançar em breve, né? China, está com o servidor fechado. Já deu uma hora. Índia, Indonésia com ponto de interrogação. Israel, com servidor fechado. Malásia, com servidor fechado. Continuando, México e Peru com servidores fechados. Filipinas, com ponto de interrogação. Rússia, com ponto de interrogação. Singapura, com ponto de interrogação. Aí, Coreia do Sul, esse que apareceu, né? Aqui no site, está com o servidor fechado. Taiwan, com ponto de interrogação. Tailândia, com ponto de interrogação. Turquia, com ponto de interrogação. E Venezuela, que está com o servidor fechado. Esse que outro que apareceu no site. Este aqui é o update dos países que foram lançados, o que vão lançar ainda. E é claro, com seus servidores testados, tudo bonitinho. Espero que vocês tenham gostado desse update. Podem deixar algum comentário se vocês acham que vai rolar mesmo. Se Brasil e Chile vão lançar. Ou se você acha que vai ser só depois das Olimpíadas. Vocês podem deixar sua opinião a respeito, beleza? É isso aí, gente. Aqui é o Leonardo Santana dizendo até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.